Pessoal, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. O primeiro jogo o Atlético Mineiro ganhou pelo placar de 2x1, então o Brasil de Pelotas tenta reverter esse placar agora em casa. O jogo é nesta quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, às 19h30. Pessoal, 7h30 da noite, horário de Brasília, nessa quarta então. O jogo é no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E onde vai passar esse jogo, pessoal? Que canal irá transmitir esse jogo? Esse jogo passa na Amazon Prime Video. Esse jogo é exclusivo da Amazon Prime Video. Então, fique ligado aí, às 7h30 da noite desta quarta-feira, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta. Diz aí quem que você acha que passa para a próxima fase. Um grande abraço a todos, bom jogo e até mais.